O laço de solidariedade está sendo muito forte nesse período de pandemia e alguns setores da sociedade estão se juntando para fazer doações, ajudar aqueles que possuem alguma dificuldade na forma de prevenção ao novo coronavírus. E um desses setores da sociedade que estão envolvidos nessa rede de solidariedade nesse momento são os pescadores artesanais aqui da região norte do estado, onde já através de parcerias conseguiram fazer doações a 700 famílias que vivem da pesca e que estão nesse primeiro momento impossibilitados de fazer uso de suas atividades. Além disso, eles estão agora em outra campanha que é a respeito da produção e confecção das máscaras que são reutilizáveis. Então, a coordenação desse programa está na ideia de fazer a doação de 300 máscaras reutilizáveis para 700 famílias. Então, a gente vai escutar um pouco a respeito dessa ideia que está sendo realizada pela Celeste, que ela é coordenadora do movimento dos pescadores e pescadoras artesanais. O meu nome é Celeste, pescadora do Delta do Parnaíba. Venho aqui para falar da importância dessa campanha para garantir 3 mil máscaras de proteção individual para as comunidades do Delta do Parnaíba. Que nesse momento aumenta muito o número de mortes no nosso estado, precisamos da colaboração das instituições não governamentais do Brasil e fora dele, para que a gente consiga 12 mil para confeccionar as máscaras que vão ser produzidas pela comunidade local. Falando agora propriamente dos testes da Covid-19, a Prefeitura de Parnaíba tem realizado uma maratona de testes em diferentes localidades aqui no município de Parnaíba, mas com isso gera algumas problemáticas, como é o caso das filas e da aglomeração extensa que fica nos locais onde a Prefeitura coloca o seu ponto de fazer aqueles testes rápidos. Pensando nisso, e numa maior organização dessa movimentação de testes aqui no município de Parnaíba, o vereador Ricardo Veras, do Republicanos, ele fez um requerimento destinado à Prefeitura solicitando e dando uma dimensão de uma melhoria do que diz respeito a essas filas, a essas aglomerações nesses pontos de teste. Vamos escutar como é que se dá essa questão desse requerimento através da entrevista que a gente fez com o vereador Ricardo Veras. Nós apresentamos o requerimento 173 barra 2020, onde pedimos que a Prefeitura Municipal de Parnaíba realize o teste rápido nas unidades básicas de saúde, utilizando o mesmo centro de especialidades médicas, ou até mesmo os prédios dos CAPS, para que a gente evite aí a aglomeração de pessoas, porque quando você leva para os bairros em determinados dias, é natural que aquelas pessoas que têm sintomas de Covid ou até mesmo aquelas assintomáticas procurem um serviço, causando, assim, certa aglomeração. Então, o objetivo do nosso pedido é que a gente possa evitar esse acúmulo de pessoas, visto que Parnaíba, depois da capital, é a cidade com maior incidência de casos, com maior número de mortos. Então, são famílias, são pessoas que deixaram o convívio dos seus familiares, e isso entristece a gente, e a gente busca, enquanto profissional da saúde e representante da população, é minimizar esses danos causados por essa pandemia, que a gente vai ter que conviver com ela ainda por algum tempo. Mas se nós adotarmos medidas de vigilância, de cuidados, a gente pode, sim, passar por esse momento com menos mortes, com menos sofrimento, e foi esse o intuito do nosso requerimento. Então, esse foi o nosso boletim de hoje. Outras informações você vai acompanhando no decorrer dos dias com as nossas equipes de reportagem. Um abraço, até mais!